Sexta-feira, boa tarde pra você. Olá, queridos amigos, excelente tarde. Mais um caso de violência contra a criança. O menino de 9 anos foi violentado pelo homem e acabou contraindo uma doença sexualmente transmissível. O dia seguinte, a explosão do kit gás de uma Kombi que provocou pânico no bairro conduz em Vitória. Nossa equipe mostra em detalhes a destruição. Uma casa continua interditada pela defesa civil. Imagens e histórias de violência que se repetem. Bandidos atacam as vítimas e desanimam moradores e comerciantes do bairro Boa Sorte, em Cariacica. Marcos, Adriana e muitos outros já foram alvo dos criminosos. Marido desconfia de traição e mata o suposto amante da mulher. O caso Tainá, a angústia continua. Ainda não há notícias da menina sequestrada há mais de duas semanas em Viana. A concorrência é grande e o estresse também. Alunos se preparam para o Enem, que acontece domingo. É a chance de ingressar numa universidade. Os professores sabem o tamanho da responsabilidade e se transformam em super-heróis da educação para deixar o momento mais leve. Preparada para arrasar na praia? O TN mostra que é possível perder algumas gordurinhas e definir o corpo antes do verão que promete. Luzes e decoração no clima do Natal. A Roda Gigante e o Papai Noel também já estão à espera do visitante num shopping da capital. É o comércio fazendo as apostas para atrair o consumidor e encantar as crianças. E na dica do chefe, uma receita deliciosa que a maioria adora. Vamos de coxinha. A Josi ensina a fazer um salgadinho com catupiry e bem sequinho. Já deu água na boca, né? Ah, com certeza, né? Então não saia daí porque... A gente volta bem rapidinho. Até já, pessoal. Olá, queridos amigos. Já estamos de volta. Muito obrigado pela audiência que vocês aí nos dão em qualquer lugar desse Espírito Santo tão lindo, né? Olha, a gente começa falando sobre a insegurança, drama de vários bairros da Grande Vitória. Em Boa Sorte, Cariacica, Ana teve dois celulares roubados. A Adriana, a moto, o Antônio Marcos, o comerciante, desistiu das vendas por causa da onda de assaltos. Pois é, os bandidos atacam a qualquer hora, principalmente em pontos de ônibus. Moradores reclamam da falta de policiamento e algumas vezes agem por conta própria na tentativa de se livrar dos criminosos. As imagens são da semana passada. Reparem na esquina. Os criminosos fazem duas vítimas e seguem tranquilos de moto. Os moradores do bairro dizem que é essa rotina por aqui. Motivo pelo qual o Marcos desistiu da barraquinha de lanche que montou na porta de casa para complementar a renda. É que nem a polícia, nem a iluminação local contribuem para a segurança. É muito assalto, a gente tem que parar, porque a polícia aqui não tem. Lampas mesmo em porta, apagado, queimado, a gente liga, até hoje nada. Infelizmente, está feio. A Adriana teve a moto levada e olha que ela estava perto. Só ficaram a chave, os documentos e o prejuízo. Ela juntou o dinheiro e comprou outra, mas agora estacionou, tranca a roda na corrente. A única opção é o cadeado, porque está difícil. Não está fácil. Os assaltos em via pública são constantes, principalmente nos pontos de ônibus. Dona Ana mesmo já teve que comprar dois celulares novos para o neto. Dois celulares. Para quê? Para o meu neto. Já foi esse ano, roubou. Terminal de Campo Grande, indo para o shopping. Aqui, na Boa Sorte, está roubaleiro danada. Aqui não tem segurança, não. Eu quase não saio da rua de noite, eu tenho medo, é. A mesma situação do bairro Boa Sorte é enfrentada por moradores de bairros vizinhos, como Bela Aurora e Vale Esperança. Insatisfeitos com a insegurança nas ruas, os moradores têm agido com as próprias mãos. Quando eles conseguem pegar um bandido, eles amarram no poste, para esperar a polícia chegar. A única opção que a gente está fazendo é isso aí, amarrando no poste e deixando. A única coisa. Segurança. Não tem nenhuma. Aí a polícia vem depois buscar. Com muito custo, vem. Demora vir, mas vem. Quando vem. Essa motogrel já presenciou alguns assaltos. Chamou a polícia, mas ninguém apareceu. E a revolta não é pouca, não. A gente chama, depois de muito tempo eles vêm sim. A gente dá a característica todinha e tal, mas não vê resultado nenhum. Pode olhar, não passa uma viatura. Bom, a PM confirmou que tem feito operações na região e acompanha o registro das ocorrências para se adequar e se planejar estrategicamente para diminuir a violência no bairro. Que essa estratégia não demore. Estratégia tem que melhorar. Porque não dá, né? O caso Tainá. Ainda não há notícias da menina sequestrada há mais de duas semanas em Viana. O suspeito teria respondido a mensagens publicadas numa rede social. Numa das mensagens, o suposto sequestrador chegou a admitir que levou a menina para a Praia do Suá, aqui em Vitória. A foto de perfil do suspeito, curiosamente, tem um tema infantil. Dois ursinhos na capa. Internautas revoltados com o crime encheram a página com vários comentários. As mensagens são fortes e muitas foram respondidas em menos de 12 horas. Nessa mensagem, uma pessoa o questiona sobre o vídeo divulgado na última terça-feira. Nas imagens, Tainá de Jesus, de 12 anos, aparece entrando no carro do suspeito. Ele, então, pela primeira vez admite que pegou a menina, mas a deixou na Praia do Suá, em Vitória. O suposto sequestrador diz ainda ter contratado dois advogados e que está aguardando a hora certa para falar. Afirma também que está reunindo provas e espera a menina aparecer. Nessa outra publicação, o suspeito compartilhou a foto de uma arma, uma ameaça àqueles que o acusam. A suposta página na rede social foi deletada recentemente. Ela seria de Ademir Lúcio Ferreira da Silva, de 52 anos, motorista desse veículo aí, onde a menina Tainá entrou e depois disso não foi mais vista. O sequestro de Tainá foi há cerca de duas semanas e ainda é um mistério. A delegacia especializada em pessoas desaparecidas investiga o caso. O mandado de prisão contra Ademir já foi expedido pela justiça. Ele está sendo caçado até em outros estados. Policiais de outras delegacias e do serviço de inteligência também estão empenhados em descobrir o paradeiro do suspeito. Amigos e familiares da adolescente fizeram uma manifestação na BR-262, em Viana. Em busca de respostas, eles pediram atenção das autoridades e apelaram para a fé. Desde que a filha sumiu, dona Clemilda já rodou por mais de 100 bairros da região metropolitana. Eu já não consigo mais chegar em casa, para mim já não está tendo sentido mais. Nunca mais eu fiz comida na minha casa, nunca mais eu lavei roupa, nunca mais eu varri um quintal, acabou. E isso está me deixando muito angustiada, muito triste. Ademir tem várias passagens pela justiça. Assassinato, roubo e estelionato. Chegou a ficar preso durante um ano e meio. Ele é suspeito ainda de estuprar uma menina de 11 anos. Isso, três dias antes de sequestrar Tainá. Daqui a pouco ela entra no hall de esquecimento. Daqui a pouco ninguém fala mais nada. E ela vai entrar para as 27 que desapareceu até hoje e não voltou mais para casa. Olha, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação e pede para a população fazer denúncias pelo 181. Agora, se o Ademir deixou ela na Praia do Soar, como ele disse na rede social dele, ele tem que falar onde que lá deve ter câmera também e mostra a menina saindo do carro. Essa história está muito mal contada. E o seu passado, amigo, te condena? Agora, vamos ver cenas impressionantes feitas por moradores do bairro Conduzem Vitória. Eles registraram o momento exato da explosão da Kombi, que estava na rua e deixou todo mundo apavorado. Olha, Ingrid, o impacto foi tão forte que deixou um buraco enorme num muro e danificou duas casas. Por pouco não aconteceu uma tragédia, viu? O kit e gás do veículo teria dado início a essa explosão. O vídeo mostra o momento exato da explosão da Kombi. É possível escutar o desespero dos moradores. O vídeo foi gravado deste ângulo, aqui da varanda da casa da dona Luzia, a filha dela que registrou o desespero, né, dona Luzia? Foi porque até então eu não tive muito o que fazer, entendeu? Eu queria mais tirar as crianças daqui e proteger as crianças, né? Foi muito desesperador, gente. Não quero nunca mais ver uma coisa daquela que eu vi ontem. Nesta outra gravação, a Kombi aparece em chamas. Segundo testemunhas, o kit e gás do veículo começou a pegar fogo neste trecho da rua 14 de Maio, no bairro Conduz, em Vitória. O carro, que pertence a uma empresa que comercializa cestas básicas, foi estacionado em frente à casa da Liliane. A residência da agente de saúde foi a mais prejudicada. A frente da casa está toda, né, quebrada, queimada, telhado, porta, janela, quebrou tudo. Tudo quebrado. No momento da explosão, partes da Kombi atingiram esse muro, provocando esse buraco enorme na parede. Nos fundos, dentro de um quarto, estava seu Jailton, de 70 anos. Ele tem dificuldades para caminhar e foi retirado de casa às pressas pela janela. Fui lá em cima, chamei uns homens, falei, gente, tem que tirar de lá, porque se entra, né, fumaça, ele morre. Aí, passando ele por aqui, pela janela, os homens botaram a escada, subiu, foi pelo lado do lote, foi para um outro terreno. Foi aí que deu para poder tirar. Eu fiquei com medo, porque eu estava sentindo uma escadinha de pau. E o espião estava balangando, né, para poder se levantar. Aí eu passei medo com aquilo. Com o impacto da explosão, os vidros das janelas e portas da casa da Ivani quebraram. Por toda a residência, também identificamos rachaduras. Todas as janelas e as portas de vidro quebraram tudo. A explosão foi muito forte, entendeu, que quebrou tudo, como vocês viram aí. Então, foi muito preocupante antes, mas graças a Deus que foi coisas imateriais. A Defesa Civil de Vitória vistoriou nove casas afetadas pela explosão. Apenas uma delas permanece interditada. Porque ele houve comprometimento estrutural. Parte do telhado cedeu, então corre risco de desabamento. Chegamos a uma conclusão que não há risco nessas outras residências, até mesmo pela distância. E o problema que aconteceu, apenas foram vidros que foram estilhaçados. Então, não houve comprometimento estrutural no imóvel. Provavelmente, ele teve origem no veículo Kombi. Da Kombi, ele fez uma progressão, provavelmente, para outro veículo, um veículo Gol. E, posteriormente, já que ele era abastecido por GNV, ele sofreu também o calor. Ele produziu um aumento na pressão interna do cilindro, que levou a uma explosão. Uma abertura abrupta do cilindro, produzindo uma onda de choque que se propagou para as residências nas proximidades. Uma representante da empresa de cestas básicas acompanhou a visita e compareceu às casas dos moradores prejudicados com o incêndio. A equipe de limpeza urbana prestou serviços na rua onde o fato aconteceu. A Cezã também restabeleceu o abastecimento de água em pontos onde os canos foram quebrados por moradores que utilizaram a água para conter as chamas. Bom, o resultado da perícia que vai apontar as causas do incêndio fica pronto em 29 dias. Uma tarefa trabalhosa que exige muita disciplina e educação. Entrar numa faculdade, Ingrid, você sabe disso, não é fácil. Haja dedicação, né, Torino? Só que no Espírito Santo, 137 mil estudantes vão fazer o Enem. E para aliviar a atenção dos alunos, porque a prova já é domingo, professores se transformam em super-heróis. Conceitos de filosofia e sociologia ensinados por uma gladiadora. A geografia ficou por conta do Anonymous. Nesta escola particular de Vila Velha, o conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi revisado de uma forma bem lúdica e diferente. No caso do tropicalismo aqui, como eu sinalizei, século XX. Qual é a alternativa que me traz a ideia presente no século XX? As fantasias têm um propósito, viu? Não é oba-oba. Certo, professora? E a fantasia mostra para ele que o quê? Faz uma relação entre aquilo que é didático e aquilo que faz alusão ao momento de descontração dos nossos alunos. Para o Isaac, que estudou nos últimos meses uma média de 10 horas por dia, este tipo de aula ajuda a desconstruir um pouco a ansiedade presente às vésperas da prova. Descontraída, né? Que a gente já está agora na véspera do Enem, então o que tinha para estudar a gente já estudou. Agora é manter o psicológico e é isso aí, é distrair um pouco a cabeça, dar uma aleijada aí, né? A Giúlia vai tentar uma vaga no curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Para isso, a adolescente aposta no controle emocional. Os professores daqui são muito companheiros, eles sempre me dão dicas e eles me falam um monte de métodos para você se acalmar. Então, ao longo do tempo, ao longo do ano, eu aprendi a me controlar mais. Com Letícia, não é muito diferente. Ela também vai usar a nota do Enem para tentar uma vaga na UFES, só que o curso é Psicologia. Porque você tem um aulão que é com os professores, eles tentam te entusiasmar e te acalmar ao mesmo tempo. Porque é uma aula diferente, não é aquela coisa que você fica ali prestando atenção a todo momento. Eles tentam descontrair da melhor forma possível, eles fazem brincadeiras e vem fantasiado com uma forma de tentar te interagir e fazer com que você se concentre ao mesmo tempo na matéria. Diante da batalha que está por vir, a gladiadora sugere uma estratégia eficiente. A estratégia, primeiramente, é se manter confiante, concentrado, buscar entender o comando da questão, observar as referências, situação do período histórico, para assim buscar o conceito nas alternativas. E fugir, fugir do ceticismo, né? Existe sim uma alternativa que é válida e apenas uma verdadeira entre as questões. Essa gladiadora me lembrou a Mulher Maravilha. Muito legal, né? É preciso mesmo fazer a prova tranquilo. A primeira será domingo com questões de linguagens, ciências humanas e redação. A segunda, no dia 12 de novembro, com questões de matemática e ciências da natureza. Você sabe. Você passa. Sexta, depois de feriado, dia D, buscar emprego. Há vagas para assistente de compras, auxiliar de cobrança, recepcionista, vendedor, telefonista, gerente comercial, motoboy e motorista. Cadastro no site psicoespaço.com.br Uma realidade triste de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Na história de hoje, o criminoso apresentado pela polícia violentou a vítima de nove. Nove anos. Nesse caso, a dor da criança e da família é ainda maior. Ela contraiu do acusado uma doença sexualmente transmissível. A Deilton Muniz Santos, de 20 anos, foi apresentado pela polícia como suspeito de ter estuprado uma criança de nove anos. Natural de Minas, o jovem conheceu o pai do garoto em uma praia em Vitória. Se passou por alguém de confiança, utilizando nome e documentos falsos. E disse que precisava de ajuda. O pai da vítima é vendedor ambulante, atua na curva da jurema, vendendo água, refrigerante, água de coco. E teve contato com esse abusador. Esse abusador, no caso, já apresentou como cidadão de bem, inicialmente. E disse que tinha vindo do estado de Minas Gerais, que não teria onde ficar. E pediu um auxílio ao pai. O pai, então, recebeu na residência, disse que ele poderia ficar alguns dias lá, aproximadamente duas semanas. Até que ele conseguisse outro lugar para dormir e para se estabelecer. Devido aos abusos, a criança de apenas nove anos contraiu sífilis. E foram os sinais da doença sexualmente transmissível que fizeram com que o pai levasse o filho até o hospital. Os médicos identificaram a doença e sugeriram que o pai e o menor procurassem a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A partir daí, então, essa criança foi ouvida, ela foi acolhida e ela relatou, então, toda a série de abusos que ela sofria dentro da própria residência por alguém que o pai tinha autorizado a ficar na casa. A Deilton afirmou ser portador da doença. Falei que eu tinha, mas eu tenho minha consciência limpa. Com o pai dele eu tive minha relação, agora com ele não. Não tenho necessidade disso não, eu sou envolvido no tráfico, para isso mulher não falta não. O suspeito, que já estava preso desde agosto por porte legal de arma e associação ao tráfico, foi levado a DPCA para o reconhecimento da vítima. Hoje, ele retorna ao presídio e passa a responder também por estupro de vulnerável. É, está aí mais uma história absurda de abuso que vai gerar traumas para o resto da vida. Lamentável. Olha, o verão já está aí e muita gente quer ficar em dia para arrasar na praia, não é? Você também quer, né? Será que ainda dá tempo de perder umas gordurinhas e definir o corpo para a estação mais quente do ano? Foi dada a largada e o prêmio para quem vencer a preguiça e o cansaço é exibir aquele corpíteo enxuto no verão. Pois é, ainda está em tempo, viu? A Dayana vacilou na alimentação e fugiu da academia nos últimos meses, é verdade. Mas voltou cheia de energia e disposta a mudar a silhueta. Dou o meu máximo porque eu acho que o esporte é muito importante, né? Para a saúde, não só porque o verão está chegando, para manter o corpinho em forma, mas para a minha saúde mesmo, eu sei que o esporte é muito importante. Eu me sinto melhor quando eu estou praticando esporte. Agora, de nada adianta suar a camisa e não controlar a boca, né? Se você faz parte do time que não cuidou da alimentação a maior parte do ano e quer mudar isso aos 45 do segundo tempo, cuidado! O risco de você cair em armadilhas é grande. Nesse período, a busca pela forma física é muito maior e as pessoas acabam entrando em dietas muito restritivas ou dietas inadequadas para a rotina de vida delas e para a rotina de atividade física que elas fazem. Dá para melhorar sim se a gente pensar em acelerar um pouquinho o metabolismo para promover uma queima de gordura. E aí, o que a gente pode fazer nesse sentido? A gente pode incluir na alimentação alimentos termogênicos, né? Que são aqueles alimentos que vão acelerar um pouquinho o nosso metabolismo. São alimentos naturais como pimenta vermelha, canela, gengibres, chás. E quando o assunto é boa forma, a tecnologia também dá aquela força e faz toda a diferença. A Fabiana sabe muito bem disso. Duas vezes por semana, ela se submete a sessões de drenagem linfática e massagem modeladora. E não é que a celulite já está dizendo adeus? Agora é infinito. Não, não paro mais. Vai chegar no verão como? Super bem, arrasando. E o que tem de gente recorrendo a essa ajuda não é brincadeira, viu? Essa aí é a endermoterapia. Uma técnica vácuo que melhora a circulação e o aspecto da pele. Esse aparelho de ultrassom é outro queridinho. Ele auxilia na eliminação das toxinas e na perda de medidas. Eu estou sempre associando, por exemplo, a endermoterapia com a ultracavitação. Temos aí a corrente russa também para poder ajudar a potencializar a musculatura. Então existem vários tratamentos hoje corporais, tratamentos rápidos, para poder trazer um resultado bacana agora para o verão. Olha, milagre não existe. Manter o corpo bonito e saudável exige disciplina. O principal compromisso é com a própria saúde. A gente pode tentar conciliar uma dieta propícia para aquela pessoa, uma dieta personalizada, intensificar as atividades físicas, também orientada por educadores físicos, e potencializar o resultado dessa dieta e dos treinos com tratamentos estéticos. Podem melhorar consideravelmente a condição física e a aparência física de uma pessoa. Viu? Basta ter disciplina e foco que ainda dá tempo de ficar bem bonita para desfilar nas praias nesse verãozão que está chegando. Olha, um aposentado foi morto com uma facada no peito hoje de madrugada em Viana. Está tudo acontecendo em Viana, né? O crime aconteceu por volta das três da manhã, nesta casa que você vê aí, essa casa marrom aí, está vendo? No centro de Viana. A vítima, Gilmar Santana, 59 anos, foi surpreendida pelo assassino. O motivo do crime seria ciúmes. Há vários anos, o aposentado mantinha um relacionamento com uma mulher casada e o marido dela seria o principal suspeito de matá-lo. A polícia investiga o crime. A reportagem completa daqui a pouquinho com Débora Moraes, do Ronda Geral. É coladinho com o TN. Já diz o velho ditado. Mulher casada, para quem está de olho nela, cheira a defunto. Cuidado você aí. Está aí o conselho de Torino, né? É verdade. Agora vamos falar, não é um conselho antigo. Eu sei, é ditado. É ditado até hoje em dia. Está vendo? Agora vamos falar de uma brincadeira, ou melhor dizendo, de uma buraqueira que parece uma brincadeira mesmo, né? Há anos, destrói carros, provoca acidentes e dificulta a rotina de moradores. Isso, em Cariacica. Na rua Doura Alice Abreu, em boa sorte, são tantos buracos que mal dá para caminhar. Pior para os motoristas que precisam passar por ali. Haja paciência, haja prejuízo. Partiu, bairro! Quando a gente vê de perto, enxerga os detalhes. Enxerga o futuro que já está presente. Abra os olhos. Viva as belezas de Cariacica. Rua Doura Alice de Abreu, no bairro Boa Sorte, boa sorte, aqui em Cariacica. Tem tanto buraco por aqui, que virou uma questão de posse. Cada um tem o seu. Este aqui é o da senhora. É muito feio, já está na terra, olha, já fizemos um paliativo. Uma vez... Baixar petróleo aqui daqui a pouco. Cimento com brita e não... E vem a chuva de novo e estraga. Então nós precisamos, urgente, tapar esses buracos ou não sei como fazer uma... Calçar de novo, né? Calçar de novo, um novo asfalto, porque está muito difícil. Se alguém passar mal e o SAMU vier aqui, precisa de gente acionar outro SAMU para vir socorrer aquele SAMU que ficou aqui. Se eu nasci, eu estou na dúvida. Eu não sei se isso aqui é onde a gente está. Mostra aqui, Bruno, olha aqui. Eu não sei se isso aqui é um buraco, se é uma panela, se é uma valeta. O que é isso aqui? Não sei, estou na dúvida. Isso aqui é uma valeta. É um buraco que não tem mais condições nem do ser humano passar. Com mais os carros. E eu acho que é uma falta de respeito por nós. Nós moramos 40 anos que moramos nessa rua aqui. Essa rua nunca chegou a essa situação. E aqui também tem os buracos que são coletivos. É o seu caso, Luciana? O buraco é seu, do cunhado, de quem mais? Da minha mãe, das minhas filhas, da minha cunhada. Todo mundo. Como é que faz para dividir esse buraco? É meio complicado, mas o buraco é grande, então dá para todo mundo. Dá para todo mundo, está tranquilo. Para não ter briga. É verdade. A gente briga, mas é sério. O carro passar daqui deve ser uma dificuldade danada, né? É uma dificuldade, porque o buraco fica logo na frente da garagem e aí é muito complicado para passar. Então é que a gente está sofrendo muito. Para os motoristas, o negócio também não está bonito, não. Inclusive eu pago IPTU. Olha os meus pneus. Eu não vou botar um pneu novo pela situação. Pneu careca não pode, hein? Não pode, mas infelizmente tem que ser. Situação financeira, segundo as condições da rua. Depois da chuva eu vou ter que trocar pivô, braço aquicial, tudo isso aí. Vai mais de dois mil reais por causa disso aí, ó. A rua toda é desse jeito aqui há cinco anos. Abandonada aqui. E quem vai pagar o conserto? Meu bolso, meu dinheiro. Eu tenho que trabalhar sábado, domingo e feriado como eu estou trabalhando agora as mãos. Há pouco mais de um ano, uma motociclista aqui do bairro morreu depois de um acidente. E este acidente teria sido provocado pelas más condições da rua. Bateu o pneu no meio-fí, ele desequilibrou nos buracos. Bateu o pneu e voou uns 15 metros para baixo do barranco aí, ó. Calma! Isto não é propaganda. Eles estão mostrando o IPTU porque os tributos pagos não retornaram em benefícios ao bairro. A rua Doralice de Abril. Pague o seu IPTU em dia que você terá desconto na hora, né? Bacana. Você sabe que asfalto não é tudo a mesma coisa. Asfalto tem aquele de qualidade e aquele de péssima qualidade, pelo que eu vi ali, na rua Boa Sorte, botaram o pior asfalto do mundo. É um cascalho praticamente. Não precisa nem ser um chuvão, né? Não, não precisa. Chuvinha já acabou tudo. Não precisa. Olha, e a notícia não é boa para vocês de boa sorte. Estão tendo muito azar, viu? A prefeitura disse que o bairro já recebeu uma operação tapa-buracos há cerca de dois meses. É, Torino, mas pelo visto esqueceram da rua Doralice de Abril, né não? Com certeza. De qualquer forma, a prefeitura prometeu mandar uma equipe para ver a situação. E diz ainda que pedidos de manutenção podem ser solicitados pelo telefone 3354-5451. Congestione essa linha, por favor, 3354-5451. Ligue muitas vezes até encher o saco ou tapar os buracos. Agora falta pouco mais de um mês para o Natal e o comércio já está assim no clima, viu? Num dos maiores shoppings do estado, consumidores foram surpreendidos pela decoração, luzes e o colorido de Natal. O espaço de Papai Noel está caprichado, com direito a roda gigante e muitos brinquedos. E o bom velhinho também está lá para receber o visitante. Bora nesse passeio? O Natal já chegou. Sim, meus amigos, ele está aí batendo na porta. E a fila para conseguir conhecer o Papai Noel e andar no Carrossel dos Sonhos está grande. Tem gente que se assustou ao chegar em um shopping em Vitória e a encontrar toda essa estrutura montada. Helena veio para lanchar com as filhas e já aproveitou o passeio. Me surpreendeu um pouco, porque quando eu cheguei, eu vim para fazer um lanche, eu não esperava que já estaria essa estrutura toda montada. Foi legal, foi muito divertido, eu gostei. E nessa vila de Papai Noel podemos encontrar, além da árvore gigante, um cachorrão e outros pequenos animados. Tem também borboletário. Tudo isso acabou chamando a atenção da Luciana. A advogada ficou encantada com toda a decoração. Veio trazer o filho Alberto, de dois anos. Está surpresa com toda a antecipação do shopping. Acredito que é uma estratégia e que o país realmente está precisando disso, né? Acho que é necessário um aquecimento da economia. Pode ser sim uma estratégia do comércio, já que muita gente aproveita para começar a comprar os presentes de Natal. A movimentação nas lojas é grande. Assim, sempre alguém acaba caindo na tentação de levar uma lembrancinha para casa. Para muita gente, realmente o Natal começou mais cedo esse ano. Isso seria reflexo da crise econômica que o país enfrenta nos últimos anos. Para quem é experiente na área do comércio, acredita que essa é uma oportunidade de conseguir ganhar uma graninha extra. É época de regar as plantas e conseguir colher os bons frutos. Precisamos aquecer mais o mercado, né? Eu também sou comerciante e as pessoas estão se afastando muito. Eu acredito que isso vai trazer um público melhor, mais predisposto a fazer a compra e efetivar a venda. E para o comerciante isso é muito bom. Eu acho favorável adiantar um pouco o espírito natalino. E diante de tanta antecipação, as crianças acabaram também entrando na onda do Natal. Já estão empolgadas com tantas luzes e cores. Elas aproveitaram a oportunidade para mandar um recadinho aos amigos do TN. Feliz Natal! Tchau! Feliz Natal, fofuras! Legal, né? O espaço de Natal está montado no Shopping Vitória. A entrada é de graça, mas para dar uma voltinha na roda gigante de 8 metros de altura, é preciso pagar 5 reais. O dinheiro arrecadado será destinado à Associação dos Amigos dos Autistas. Hoje é sexta-feira, 3 de novembro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Moradores cobram soluções para problemas em 32 bairros. Na foto principal, mãe de menina sequestrada faz protesto em BR. Especialistas apontam 12 profissões que voltaram a ter vagas de emprego. Kit gás explode, incendeia carros e duas casas. Exame de graça para descobrir câncer em homens. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje. Bióloga é morta após oferecer carona pelo WhatsApp. Meirelles admite ser candidato a presidente. E no AT2, novas saladas de verão. Você viu ali uma das manchetes do Jornal A Tribuna. Exame de graça para descobrir doenças, câncer nos homens. Estamos no novembro azul, hein? Semana inteira você veio em homenagem ao novembro azul. Mês passado eu vi em rosa. Sempre tinha um detalhe rosa para as mulheres. Agora para os homens, viu? E, Ingrid, chegou aquela hora maravilhosa de deixar todo mundo com água na boca. Eu estou com água na boca porque não comi. Olha só, encheu a boca d'água mesmo. A dica do chefe de hoje é apreciada por muitos. Por mim, por Ingrid, por você. É verdade. Afinal, quem não gosta de coxinha, né não? A Josi, que já participou outras vezes do nosso quadro, ensina a fazer esse salgadinho delicioso. Vamos ver. Nossa chefe de hoje manda bem demais na cozinha. A Josi está na sua terceira participação no Dica do Chefe. E olha o que ela vai ensinar para a gente hoje. Uma coxinha de frango com catupiry. É, meu amigo, o negócio aqui é gourmet, viu? Então vamos para os ingredientes. Um quilo de farinha de trigo, um litro e meio de leite, duas colheres de margarina, uma cebola, um maço de cebolinha, dois tabletes de tempero de frango, um quilo de peito de frango desfiado, 200 gramas de catupiry, 300 gramas de farinha de rosca, duas claras, 900 ml de óleo, meia colher de sopa de colorau e quatro dentes de alho. A gente começa pelo recheio. Numa panela ao fogo, coloque um pouquinho de óleo, meia cebola ralada e deixe fritar um pouco. Depois vão os dois dentes de alho amassados e o colorau. Misture tudo. Em seguida, o tempero verde, um pouquinho de água e, por último, o frango. Misture tudo por uns 10 minutos, até ficar assim. Agora é a vez da massa. No liquidificador, coloque as outras metades da cebola e do alho e bata tudo. Após isso, despeje a mistura numa panela ao fogo, depois acrescente a manteiga, o leite, o tempero de frango e misture tudo até ferver. Quando chegar a esse ponto, coloque o trigo aos poucos e não pare de mexer, até a massa ficar bem firme. Vamos então montar a receita, né? Abra a massa numa mesa untada com manteiga e faça esse movimento com a massa, para que ela fique mais lisa e mais leve. Corte a massa em pedacinhos, modele e recheie com frango e catupiry. Por último, passe na clara e na farinha de rosca. Quando tudo estiver pronto, trite as coxinhas. E agora, só aproveitar, só comer agora. Você gosta de comer também o que você faz, de provar? É o que eu mais gosto. Eu também, eu também. E coxinha com a mão, né? Coxinha não tem nada de garfo e faca nessas coisas não, é com a mão mesmo, vamos provar. Aprovado, hein? Ó, coxinha espetacular, não é gordurosa, não tem aquela coisa de óleo, não tem nada disso. Não, é bem sequinha. Até a próxima, né, Josi? Até a próxima. Um tchauzinho para quem está no estúdio lá. Tchau, até a próxima, viu? Mas é muito lindo ver uma criança comendo, né? Não, não dá mais uma cestinha de coxinha, não é não? É verdade. Ai, que delícia. Que delícia, maravilha. Parabéns, Josi. Pode participar sempre com a gente, tá? E ela prometeu que vai trazer coxinhas para nós. Eu quero as coxinhas, viu, Josi? Para acompanhar as delícias que a Josi faz, basta acessar o Facebook dela. É Josi Vieira. Tá ali, ó. Josi Vieira. Um beijo bem grande para você, viu? Com Z, viu? Com Z. E que tal você aí de casa participar da nossa Dica do Chefe também? Ligue para a nossa produção 3331 9062. 3331 9062. E daqui a pouquinho a receita da coxinha vai para o site tvtribunasbt.com.br. Experimenta fazer em casa aí, viu? Não saia daí, no próximo bloco tem novas vagas de emprego. A gente volta já já porque amamos vocês. Que horas agora ainda? Agora meio-dia e 38. Até já. Já estamos de volta com chances de emprego no Cine de Cariacica para auxiliar de cozinha, eletricista de automóveis, chapeiro, mecânico de manutenção, auxiliar administrativo e revendedor. Cadastro no site cine.com.br. Boa sorte para você. Excelente fim de semana. Com certeza, muita sorte para você. Vem aí, Débora Moraes e o Ronda Geral. Bom fim de semana. E amanhã você vai estar aqui? Não. Amanhã eu vou estar nos bastidores. Ah, então tá legal. Tá bom? Então tá. Tchau. Até segunda, pessoal. Beijo. Amanhã meio-dia e 30, tá? O Tribuna Notícias só os sábados. Isso aí. Mas segunda-feira estaremos aqui ao meio-dia em ponto esperando você. Tchau.